Fala galera, belezinha? Bom, hoje eu vou dar 5 dicas pra você melhorar o seu humor. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você, você que não vai assistir o vídeo até o final, aproveita e já dá aquele like bacana, dá uma moral aqui pro barulho, deixe seu comentário, tá bom? Você que tá inscrito aqui no canal, clique no sininho pra você receber as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Lembrando que o horário que eu posto é sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, ok? E você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Beleza, galera? Então agora vamos às 5 dicas do barulho. Dica número 1. Escute músicas alegres. Gente, eu sou completamente influenciável pela música. Se eu escuto uma música alegre, eu fico feliz pra danar. Eu tenho uma playlist, eu já sei que tipo de música que eu gosto que me deixa alegre. Por exemplo, samba. Samba de enredo, gente, eu sou louco por carnaval. Quem me conhece sabe, eu sei todos os sambas. Música eletrônica, por exemplo, me deixa muito feliz. Enfim, música romântica me deixa super apaixonado. E música triste me deixa triste também, tá? Eu lembro até hoje, tem uma música do Caetano Veloso. Eu tô triste, tão triste. Estou muito triste. Isso é péssimo, Caetano. Eu tô triste, tão... Eu não posso, fica rindo de mim. Eu tô triste, tão triste. Eu fico rindo falando que eu tô triste. Peraí, se concentra, baronese. Eu tô triste, tão triste. Estou muito triste. Aí algo mais ou menos assim, viu, gente? Tipo, Caetano Rei, Caetano Veloso, te amo. Cara, mas eu fico deprimido quando eu escuto essa música. Ele vai falando que tá triste. Aí eu ouvo entrando num buraco falando que eu tô triste. Eu falo, não, para! Por favor, pare agora. Enfim, escolha a música que você desejar. Então, deixe a música te levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Dica de número 2. Outra coisa que me deixa muito feliz é fazer exercícios logo pela manhã. Quem acompanha as minhas redes sociais sabe que eu acordo cedo, lá e vou, corro 8 quilômetros, depois vou pra academia, vou malhar. Porque logo de manhã a gente já começa o dia vencendo. E a gente não pensa muito. Eu acordo, fui ali, opa, joguei água na cara, troquei de roupa, fui correr. Eu não tenho nenhum pensamento negativo, né? Eu não tenho nenhum problema do dia a dia. Sem contar que a gente libera endorfina, gente. Ah, viu o dia nascer. Olha que coisa bonita. Você fica em contato com a natureza. Então, é isso, gente. Fazer exercícios pela manhã é outro fato que me deixa bastante feliz. Vem, filho, pra cá. Vem. Você vai ficar aqui? Onde você vai ficar, Sultã? Sultã me interrompendo, gente. Isso aqui é a minha gravação. Sultã, a minha luz aí, cara. É, a minha luz. Aí, tá atrapalhando a minha luz, Sultã. Bom, vamos pra mais uma dica. Outra dica bacana é pra você agradecer. Gente, agradeça. Agradeça, agradeça. Se você fizer isso pela manhã, melhor ainda. Viu, gente? Porque a sua vida é boa, não é verdade? Você tá aí com seus familiares, você tá aí com saúde. A vida é muito simples, viu, gente? Se você agradecer, você já tá liberando o pensamento positivo, energia positiva. E você vai receber isso em troca. Aí, eu tô triste, né? Tô magro demais, tô gordo demais. Mas, acredite, ela podia ser muito pior, viu, gente? Basta você mudar o seu ponto de vista. Outra coisa bacana, viu, gente? Se você sorrir mais, você tá liberando aí mais energia positiva. E você vai receber mais sorriso em troca. Esqueça o sofrimento. Foque nas coisas boas da sua vida. Foque em tudo que você tem de bom. Porque mais coisas boas vão aparecer depois disso. Dica de número 4. Outra dica bacana é que você tenha muitos amigos, gente. Ter amigos faz toda a diferença. Olha, eu não tô falando pra você ser o Roberto Carlos, não, tá? Eu quero ter um milhão de amigos. Não adianta nada. Ter um milhão de amigos é como se você não tivesse nenhum. Não, gente. Tô falando pra você ter amigos de verdade. Ter amigos faz toda a diferença pra que você seja uma pessoa muito mais feliz. Então, procure ter amigos, procure ligar, crie eventos. Ah, gente. Olha, vamos aqui se encontrar? Todo mundo aqui no sábado, em casa. Vamos fazer um jantar. Vamos ver um filme juntos. Então é isso, gente. Regue a sua amizade. Tenha amigos. E seja uma pessoa muito mais feliz. Quinta dica. Você já percebeu que a gente tá sempre procurando estar em contato com a natureza? Gente, é verdade. É impressionante isso, né? O homem trabalha como um louco. O homem se mata de trabalhar pra sempre buscar a natureza que é de graça. É verdade. Olha, vamos pensar numa coisa, né? Onde que é o apartamento mais caro da cidade? De frente pro parque. Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, onde é mais caro? Na praia. Fiquei milionário. O que você quer? Ah, eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa na montanha. Não é verdade? A natureza tá aí do nosso lado, de graça. Com certeza tem um parque próximo da sua casa. Uma montanha pra você ir, pra você admirar. E isso vai te trazer uma felicidade. Que você não imagina. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do canal. Se gostaram, por favor, deixa aquele like bacana. Deixe seu comentário aqui embaixo também, tá? Indique o canal pros amigos. Se inscreva aqui no meu canal. Olha, pra curtir mais vídeos aqui do canal, é só você clicar aqui do lado, viu, gente? Olha, passando o mouse aqui na minha fotinho, vai aparecer aqui no botão vermelho e você vai lá e se inscreve no canal. Beleza? Olha, beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau! E aí Tchau!